Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Tá com a camisa da London, eu mando bem Tá acabando o seu tempo, te mato então é Big Bang Essa que é a diferença, cê tem que pegar a teoria Pra te quebrar só com ritmo e poesia Que você não tem, nunca manda bem Flow elevado e conteúdo nunca contém Essa que é a diferença, eu escutava um tem Enquanto esse cara era pepeu e neném Essa bagulha é foda demais, eficaz, clássico Pra matar esses cara básico Na levada tridimensional, rap nacional Pra diferencial, pra matar MC igual porra No beat eu viro, inspiro os aliados Para o chegado eu me viro pra bater no arrombado Para esse beat que você já tá brecado Que cê se fudeu, o LC tá 100% inspirado Chega com nós no improvisado já que é estados unidos enfrentando mota cê diz eu to chicago meu truta fazendo agora mostro meu truta então agora que vigora não é pep neném meu truta cê perdeu não é pep neném eu fazia e no rap agora ouvindo pepeu e se não consegue meu truta cê perdeu porque agora cê descobriu alguém que faz mais rap que eu vamos lá vamos lá barulho para as imãs do lc barulho para as imãs do vota tá fraco velho não tem ninguém que trampa ninguém por barulho para as imãs do lc barulho para o vota ae galera a gente só perde o mínimo de compreensão certo mano só gritar escolhe um velho que fala é só isso mano Não é Pepe e Neném, meu truta, te mato igual um cometa Cê tá ligado, né Claudinho, morre igual bochecha Com as bochecha que você tem, meu truta Fazendo uma rima, agora eu chego com astuta Não, é astúcia, Jão, mostrando que é rima, mano Não é astúcia, Jão, mostrando que é insano Tô tipo Thay, mas a rima que não tá aí Mostrando a rima, agora meu truta, cê vai Rima e vai, cê não consegue, não, só caminho Mostra a rima, agora que eu faço, que é só sozinho Mas chegou minha rima, agora é só para contar E agora viu, e agora meu truta, um só caminho, cê caiu Então por isso cê se viu e deu Cê tá ligado, um só caminho, cê se perdeu Nesse modo, vem com a mão pra cima, vem assim Uou, 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 uou Ae, ae, cê é Big Bang, eu sou inglório, só que cê é o cuzão e com a bala que matou um metro e notores, essa que é a diferença pra você aprender, que agora eu vou te dando um alha de R.A.P, ele fala de astúcia, puxa, matei o ursinho de pelúcia, o bagulho ficou complicado, o fofinho rejeitado, o rap que é bem controlado, cê não consegue, não com a fofura, mas eu vou mostrando muito bem minha literatura, quebrando o mar e o pros, essa que é a sobremesa, eu quebro o mar e o pros e no final tira o onda com a princesa, tipo assim, eu não sou ruim, finish rim, cê tá ligado, o MC agora é a win. Vamos lá, barulho pras rimas do Mota, barulho pras rimas do LC, LC 2 a 0, vamos que vamos.